Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi e hoje nós vamos conversar sobre a creatina, o que ela é, como ela age e quais são os possíveis benefícios para a saúde. Então vem comigo! A creatina é um dos suplementos mais utilizados pelos atletas e praticantes de atividade física e nós temos que entender que nós podemos obter a creatina através da alimentação para vocês terem uma ideia, uma alimentação típica carnívora vai obter em torno de 1 a 2 gramas de creatina através da dieta ou nós podemos obter através de uma síntese endógena de creatina através do rim e do fígado, onde nós obtemos em torno de 1 grama de creatina por dia. Então a creatina, ela é sintetizada primeiramente no rim usando a L-arginina e a glicina que sofre a ação da arginina glicina aminodino transferase doando um grupo aminodino da arginina para a glicina que vai se transformar no guanidino acetato. O guanidino acetato, ela vai para o fígado e sofre a ação dessa enzima chamada guanidina acetato metil transferase que faz parte da cadeia da metilação que usa a S-adenosil metionina doando o metil e transformando em creatina e também em S-adenosina homocisteína. A creatina, então, depois sintetizada, ela cai na corrente sanguínea onde ela é transportada através dos receptores de transporte de creatina onde você vai para a célula, para o músculo, para a parte cerebral, para a mitocôndria onde 95% da creatina é armazenada no músculo gerando, então, o aumento de estoques da fosfocreatina. O que é fosfocreatina? A fosfocreatina vai ajudar a recuperar o ATP. ATP é energia. Então, o ATP chama adenosina trifosfato. Quando ela se transforma, libera energia, ela vai se transformar em adenosina difosfato. A fosfocreatina doa, então, o fosfato fazendo a ressíntese de ATP. Então, no fundo, aumenta os estoques e a ressíntese de energia. Estudos, então, têm mostrado que a suplementação de creatina favorece muito um sistema chamado ATP-CP que é o primeiro sistema de geração de energia que é muito utilizado no esporte, especialmente nos esportes de alta intensidade, de explosão. Porém, esse sistema, ele se esgota muito rápido. Então, a suplementação de creatina poderia ajudar a favorecer nessa ressíntese de energia e, então, beneficiando nos esportes. Por isso, então, que ela é muito utilizada nos praticantes de atividade física. Então, a suplementação da creatina, ela vai além dos benefícios para o esporte. Estudos sugerem que pode ajudar na estabilidade da membrana, pode ajudar na eficiência da mitocôndria, diminuindo, então, o estresse oxidativo, ajuda na microvasculatura, pode diminuir o risco, pode diminuir os metabólicos da homocisteína. Como eu mostrei para vocês, a formação de creatina usa a mitilação, o que o suplemento pode favorecer diminuindo esse metabólito que está aumentado com o risco de doenças. Além de diminuir o processo inflamatório e diminuir as espécies reativas de oxigênio e o estresse oxidativo, inclusive com potencial ação na parte cerebral. Tanto é que existe alguns estudos sugerindo que a suplementação de creatina pode favorecer na saúde cerebral. Então, esse é um estudo de revisão demonstrando que a suplementação de creatina, ela pode beneficiar o cérebro e a saúde geral, podendo gerar alguns benefícios em várias situações, como distrofias musculares, como miopatias, como doença de Parkinson, problemas de memória, depressão, idosos, esclerose lateral amiotrófica, Huntington. Então, uma infinidade de situações onde a suplementação de creatina poderia ter algum benefício. Obviamente, nem todos os estudos demonstram isso. Alguns estudos demonstram uma pequena melhora, outros estudos não demonstram melhora, mas é um suplemento que pode ajudar nesses processos. Lembrando que quando você suplementa a creatina, você aumenta o pool de fosfocreatina em torno de 10% a 40% e nós temos capacidade de aumentar essa fosfocreatina que é possível ajudar na geração de energia no músculo, no coração, no cérebro, em várias partes do nosso corpo. Então, é isso, pessoal. A suplementação com creatina, ela favorece os exercícios, principalmente de curta duração e alta intensidade, que utilizam muito aquele primeiro sistema de geração de energia chamado ATP-CP. Porém, devido a aumentar os estoques de fosfocreatina, não só no músculo, mas também no coração, no cérebro, pode beneficiar outras situações como na saúde cerebral. Até a próxima e muito obrigado!